Estou fazendo um teste agora da 9mm, a pistola ficou muito bonita, e da 10mm, a pistola também do Kaki, de um grande grupo, um grande amigo, já fiz um disparo com ela depois de fazer a desmontagem lá no verde, e agora vou fazer um disparo com a munição original da HH. Essa aqui também eu fiz um disparo, para ver as pessoas de empadramento com Alcimasa, para fazer um disparo para a gente simplesmente entregar o dono. E agradecer a Deus, porque tudo de bom na vida da gente também vai agradecer a Deus. E se não for bom, agradeça também, porque Deus é Pai, sabe o que faz e a gente não sabe o que diz. Então, muito obrigado meu Deus por tudo isso que está acontecendo na minha vida. Bem, vou começar com a nova, brincando, colocar a munição direto da câmera, vou começar com a munição recarregada. Vou tentar fazer alimentação rápida, como se tivesse uma necessidade. Espero que dê certo o que eu vou fazer. Graças a Deus, tudo feito. Vamos para a próxima. Munição direto da câmera. Maravilha. 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 A bestazinha. Muito bom. Muito bom. Bem pessoal Mais um trabalho Executado Com a graça de Deus Deus é tão maravilhoso Que quando a gente acredita Tem fé e confia Ele dá a gente O que a gente precisa Então muito obrigado Meu Deus por tudo que eu estou passando na minha vida Então o Senhor é maravilhoso Muito obrigado meu Deus Muito obrigado E muito obrigado meus irmãos e amigos Que estão me acompanhando, que estão me assistindo, que estão me vendo Um abraço a todos Salas Arneiro e graças a Deus